O pior que não me querer mais é não fazer que não Deixando que eu vá embora aos fundos Deixando que eu desista assim sem briga ou desistir De quem já desistiu de mim Você sabe que o amor não é só desesperança O amor não é toda essa renúncia E felicidade dança E tá pelo cansaço, você consegue que eu fique assim Eu entregue, eu leve o teu desprezo de confiança O pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos fundos Deixando que eu desista assim sem briga ou desistir De quem já desistiu de mim Aos poucos, pior que não me querer mais é não fazer questão Deixando que eu vá embora aos fundos Deixando que eu desista assim sem briga ou desistir De quem já desistir de mim Aos poucos, você sabe que eu desista assim sem briga ou desistir de mim E tá pelo cansaço, você consegue que eu fique assim sem briga ou desistir de mim E tá pelo cansaço, você consegue que eu fique assim sem briga ou desistir de mim E tá pelo cansaço, você consegue que eu fique assim sem briga ou desistir de mim E tá pelo cansaço, você consegue que eu fique assim sem briga ou desistir de mim